Execução, APA, Realização, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste e Ministério da Cidadania. Santa Bárbara FM A partir de agora, na Santa Bárbara FM, compromisso com a saudade. Rádio em todos os sentidos. E aí, moçada, beleza? Hoje eu apresento um pouco do meu trabalho de domingo, que é, na verdade, uma diversão. Eu sou técnico de som em uma emissora de rádio aqui no interior do estado de São Paulo, no Brasil. E trabalho com isso por puro amor mesmo. Aliás, não recebo por isso. É um trabalho voluntário. Em alguns momentos eu corto o áudio original, porque você sabe que o YouTube bloqueia todas as músicas com direitos autorais. E aí, estamos tocando músicas. A rádio é oficial, cultural, paga o... No Brasil chama ECAD, que é uma espécie de imposto sobre os direitos autorais das obras musicais. Portanto, na rádio está tudo correto. Mas eu não posso colocar o áudio musical aqui nos vídeos do YouTube, porque eu seria... Ou o canal seria penalizado por isso. Santa Bárbara FM e o programa Compromisso com a Saudade. Agora, como fazemos praticamente todos os domingos, nós vamos relembrar o módulo que é apresentado aqui na nossa emissora às terças e quintas-feiras, às 9 horas da manhã. Título, Música Popular Brasileira, Sua História e Sua Glória. E hoje nós selecionamos umas quatro, cinco músicas. A primeira delas, Saudosa Maloca, do Adonina Barbosa. E diz o seguinte, a forma descritiva e a reprodução perfeita do tipo de linguagem caipira e italianada dos habitantes do Arrebal de Paulista foram incorporados às músicas de Adonina Barbosa, até porque esse era o ambiente típico em que ele gostava de viver. Os Demônios da Garoa foram os intérpretes ideais do compositor Adonina Barbosa, que os conheceu no set de filmagem nos estúdios da Vera Cruz, em São Paulo. Isso por ocasião das filmagens de O Cangaceiro, filme que todos participaram. Na ocasião, Adonina fazia uma conta no filme e os Demônios da Garoa formaram o coro dos Cangaceiros que cantavam Mulher Rendeira. Saudosa Maloca, a nossa música. Música Vou deixar o link da emissora para o streaming dela aqui embaixo para você poder ouvir. Se você quiser acompanhar a programação e as músicas que a gente às vezes erra, é aos domingos das 8 às 11 da manhã, horário de Brasília. Um grande abraço e até a próxima. Música 95,9 Música 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 Música